Vamos lá, vamos fazer mais dois exercícios básicos, tá? Calcule o coeficiente angular da reta que passa pelos pontos 2, 3, 4, 7. Vamos lá, coeficiente angular, nós vemos que ele é igual. Eu quero só saber o coeficiente angular que passa por essa reta, tá? Então, vamos saber que é y2 menos y1 dividido por x2 menos x1, tá? Então, vai ser 7 menos 3 dividido por 4 menos 2. Então, o coeficiente angular aqui nesse caso é 7 dá 4, dividido por 2 dá 2. O coeficiente angular é 2, tá? Essa é a primeira situação que é importante de nós praticarmos, tá? Então, ó, determina a equação da reta que passa pelo ponto A menos 1, 4 e M2. Determina a equação da reta. Então, eu tenho que y2 menos y1 é igual a M vezes x2 menos x1, tá? Então, eu tenho essa definição. Então, a partir dela eu vou ter, ó, M vezes x2, x1, x2, tá? Então, ó, y2 menos y1 é igual a M vezes x2, x2, x1, x1, tá? Então, y1 é igual a M vezes x2, x2, x2 dá mais 1, tá? Então, vou fazer y, eu quero que as valores aqui, ó, intensidade mais, então, y menos 4 é igual a 2x mais 2. Agora eu defino ele da seguinte maneira Eu vou passar todo mundo para cá Não, tem que ser todo mundo para lá por causa do x Não ser, o coeficiente não ser negativo Então vai ficar 2x mais 2 Esse cara vai estar lá Menos y mais 4 Igual a zero Ah, dá para juntar aqui, 4 mais 2, 6 Então vai ficar 2x menos y mais 6 igual a zero A equação da reta está ali Aqui é a equação da reta Então é um jeito muito prático de determinar a equação da reta Outro exemplo aqui, ele quer saber também a equação da reta Ele quer saber também a equação da reta Então vamos lá, vamos determinar o m Para a gente usar o exemplo anterior que nós fizemos O m, y2 menos y1 X2 menos x1 Tá? Então vamos lá C2 menos menos 2 2 menos menos 2 Dividido por 5 menos menos 1 5 menos menos 1 2 mais 2 4 5 menos 1 5 mais 1, 6 Isso dá 2 terços Aqui O m é 2 terços? Então eu vou aplicar na outra forma Vamos lá YB menos YA É igual a m vezes xB menos xA Tá? A gente tem que fazer as letras, tá? B, A, 2 Tá? Então tem que tomar cuidado Então vamos lá XB, YB Lembrando que aqui, ó XA, YA, XB, YB, tá? Mas como eu preciso de usar ali Então eu vou usar só isso aqui, ó Tá? Então ó, YA Então vai ser Y menos menos 2 Igual o m 2 terços Tá? O XB Não tem, né? Então vai ficar X Menos XA Menos 1 Tá? Então Ó, Y mais 2 Y mais 2 É igual a 2 terços de X E 2 terços vezes mais 1 Mais 2 terços Tá? Definindo Passa o número pra lá Porque esse cara tem que ficar positivo 2 terços de X É... Esse aqui vai ficar 2 terços Menos 2 Tá? Menos 2 Daí definido isso Vai ficar 2 terços Menos 2 É... 4 Então lá Veja bem Minuto comum da 3 Dá 2 3 e 2 é 6 Menos 3 Menos 4 terços Tá? Tudo bem? Então tá até errado male? Natao Ando